Música Nesta reportagem você vai conhecer como será o Centro de Formação Olímpica em Fortaleza. A estrutura para a prática de dezenas de modalidades está sendo finalizada. Música O equipamento como um todo é um equipamento diferenciado. Eu acredito que, pelo que a gente já acompanhou no Brasil, nós não temos um equipamento como esse que está sendo entregue aqui. Desde a pessoa poder ter toda a estrutura de alojamento, refeição, a parte de treinamento. Música Você imagina que o CFO é o maior equipamento da América do Sul. E o Ceará tem a honra em Fortaleza, a capital e o Cipelo. Então, assim para a gente é de uma importância hoje, não só estadual, nacional, mas de uma importância mundial. E é com esse respeito que a gente está recebendo esse instrumento aqui no Ceará. Música Nós temos a piscina, a piscina olímpica, uma piscina ímpar no Brasil, né? E é o top na parte de natação e saltos ornamentais. Então, isso está instalado aqui hoje já no Centro de Formação Olímpica. Nós temos a pista de atletismo também, o top nacional e internacional. Nós temos dentro do... nós temos um ginásio, certo? Totalmente confortável, com ar-condicionado, certo? Poderiam ser feitas várias competições dentro desse ginásio. Nós temos um ginásio de treinamento, onde consta aqui dentro para a gente poder treinar badminton, treinar toda a parte de ginástica olímpica. Temos aí duas quadras de treinamento de vôlei, futebol de salão, basquete. Todos esses equipamentos serão certificados, certo? Tanto pela Confederação Nacional como a Internacional. Nós estamos na parte aí de acabamento, consequentemente a gente conclui ali o piso do ginásio principal e a instalação das cadeiras retráteis, os acabamentos nos camarotes, nas salas, o acabamento geral na parte de instalações elétricas, hidráulicas, certo? O físico da obra, ela já está pronta. O Castelão hoje tem 4 mil lugares de vagas, 2 mil cobertas e 2 mil não cobertas, certo? E você usar o equipamento aqui. Então, não houve todo esse planejamento, essa engenharia de interligar o complexo. Então, existe uma passarela em um dos dois equipamentos. Nós aqui também temos uma busca da certificação LEED, certo? Que é uma certificação mundial, na parte de sustentabilidade. Então, muita coisa aqui foi feita também nesse foco. O Centro de Formação Olímpica, ele vai mudar totalmente a realidade do esporte cearense. Então, não sou cearense, acho que do Nordeste. O Centro de Formação Olímpica